Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Vamos lá, continuar a nossa brincadeira aí, né? Próxima fase, a nova fase aí. Vamos ver, não sei o que vai ter, está encarando agora. Deve ter uns ninjas malucos, né? Vamos ver para lá atrás. O que é isso aqui? Tá, é um lugar meio estranho, né? Ô caralho! Vou curar, né? Ok, hein? Vida, é claro, né? Vamos dar vida aqui agora, né? Ô caralho! Temos já um negócio aqui, não me interessa. Essa bomba deve estar roubada aí. Vamos ver o que tem ali. Tem um negócio em cima aqui, pô. E agora eu achei essa fase maneira. Materiais, mano. Eis a questão. Agora, material que presta aqui, que eu sei que eu vou precisar. Não faço ideia se tem material ali, tá ligado? O que é que a gente precisa, então. Se desce para marcar, né? Coisa aqui embaixo. Coisa em cima. Tem que tomar cuidado que não dá para enxergar muito aqui não. É. O que é que é isso aqui? Manopla bem fraca até. O meu personagem tomou, tipo, um CC, tá ligado? Tem um rato aqui, né? Ó, tem um... Esses ratos dão... Morrigir, mano. Só encostar dá uma morrigir. Tem que prestar atenção, às vezes nem enxerga essas porra, mano. Tem que prestar atenção, às vezes nem enxerga essas porra, mano. Vamos, cara! Eu gosto de guardar a chuva, tem uma katana aqui, parece melhor que a nossa, é melhor do que a nossa. Só que não dá mais dano que ela lança não, essa barra encheu, essa barra que eu entendi um pouco, ainda não estou mais dano dela não. Olha, quanto mais a gente dá hit num bicho, ela enche, tem bastante bicho ali em baixo né. Foi isso entendeu, se dá muito hit no bicho ela vai enchendo. O que é isso aqui, vamos ver para frente. Tem mais bicho em baixo né, para pegar aqueles bichos ali de baixo. Mas como é que a gente vai chegar ali? Não estou vendo, acho que é para o outro lado. E aí? Oh, o rato da morra agir mano, vou pegar mais uma vida aqui, perfeito Vida full, mano, a gente não tem do outro lado, né, pra falar a verdade, a gente tem que ir lá pra cima lá, ó A gente vê ele aqui Indisponível Estranho Eu não sei se a gente veio por baixo ou sim, veio por baixo Vou tentar subir lá O outro lado ali, não sei como é que vai lá não Tem um mapa ali, mas não tá explícito Vou subir né Pra frente O outro lado ali, não sei como é que vai lá não Boa luta Opa Vida aqui Esse negócio de vida aí tinha que dropar mais né Pô As almas, se eles matassem todas, devia dar alguma coisa O outro lado ali, não sei como é que vai lá O outro lado ali, não sei como é que vai lá O outro lado ali, não sei como é que vai lá O outro lado ali, não sei como é que vai lá Nem que vai lá Tem que montar o status dela Agora eu não consigo ver Cara, ah é tipo essa mulher tocando a parada, agora entendi Fala que tem um bicho ali em cima Ah, deu Temos aqui Não, não, não E aí 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 Opa Eu não tô entendendo nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o bicho me deu uma honragem e tem alguma coisa aqui em cima eu sei que é bom eu não tinha medo caralho, quase grande hein, boa para farmar também só que eu sabia que o seu boss vai ser forte eu estou droppando bastante coisas aqui, acho que não tem nenhum medo não vou ter que pegar o status dessa bomba o lance é quanto? o lance não é melhor que a minha não melhor que a katana ali vou lançar a katana aqui deixa eu dar uma opada aqui agora a katana ficou porra secundária né arrependo aqui eu não despegue mais ou menos a gente tem que ir aqui o que tem ali em cima não? Eu não lembro, aqui eu vou mover para trás, deve ser, será que é aqui? É aqui. Deixa eu ver como é que está a katana aqui. Oh manteiga. Ah, e oi? Está me incendendo ali. Estranho. Como é que vai para ele? Não faço ideia. Morradinha dos ratos, é cruz. Máximo de vida? Vou botar o máximo de vida. 4 mil. Aqui. Brava, aquele bicho. Como é que eu vou passar aqui? Perdi. Aqui. Vou descer aqui. Ah, é uma katana aqui meio louca. É a katana nova. Só que ela não está com status nenhuma. Talvez vá com status, né? Com status não adianta. Ah, ndraambia está. Ah, vai. Já vai fazerto. É o inimigo caro relativo rápido. Ah, vai conseguir um pouco, ele deu não. deixa eu ver onde tem que ir em cima aqui é é é é é é é é é Tchau. Não explorou muito, né? Aproveitar bem essa fase. Muito bom, mano. Quinhentos. Esses bichos aqui, mano. Aqui. Eu não sei como a gente passa não, né? Eu não sei como a gente passa, né? Eu não sei como a gente passa, né? O que é isso? 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 Abre a boca. Aqui. Lapada na cara, ó. Bom, aqui foi onde a gente vê, né? Não tem muita opção. Eu sou isso. O que é isso? Vamos enfrentar esses boys aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é o dragão, mano. Tinha visto esse spoiler. Vamos ver se é ele... O que é isso? É um bicho, mano. O que é isso? Que merda é essa? Uma aranha? Tem uma aranha gigante. Tinha uma aranha gigante. Tinha que isso faz, né? O que é isso? O que é isso? O que? Bom, eu não estou entendendo muito não Ela revivou uns bichos aqui Que eu acho Pô caramba Eu acho que eu tenho que Cara, onde eu estou? Tá Eu não estou entendendo Por que eu não consigo descer aqui Eu Eu não consigo identificar onde eu estou O mapa Pronto Porra daria, mas daquele jeito A lança também aqui é É boa E aqui, o que é que faz? A gente reseta, né? Porque É uma fase nova E posso pegar qualquer coisa Bede Bede Tchau. Aqui é o que a gente tem. É isso. Tem uns fragmentos aqui de massa. Aqui é isso. Tem que fazer. A gente vai resetar mesmo e fazer de novo. Geralmente eu repito mais uma só. É isso. A gente vai fazer essa rota de novo. A brincar. Para poder ganhar status. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.